O cenário é pouco habitual em Santa Apolónia, a principal porta de entrada e saída de Lisboa por comboio, tanto para portugueses como para turistas. Comboios parados, linhas vazias e plataformas quase desertas descrevem mais um dia de greve da CP, à qual se juntou esta quinta-feira a infraestruturas de Portugal. Neste momento começamos a ter o salário médio nestas empresas mais próximo do salário mínimo nacional e isto coloca um problema, que é a desvalorização das profissões que já hoje estão nestas empresas e está a colocar um problema relativamente ao futuro, que hoje há um conjunto de trabalhadores que começam a sair dos vários setores de atividade, quer da IP, quer da CP. Há dificuldade de recortar novos trabalhadores, isto é uma questão de futuro, é uma questão estratégica que é preciso resolver porque no momento em que se fala tanto do plano nacional ferroviário, que se fala de muitos investimentos para a ferrovia, não temos uma palavra de valorização dos trabalhadores e não há ferrovia sem ferroviários. A capital e a redor estão hoje mais caóticos, dado que até ao meio-dia circularam cinco comboios dos mais de 500 que estavam programados em todo o território nacional. Ainda assim, os passageiros parecem entender as reivindicações dos ferroviários. Acho que são justos, todos têm direito a fazer greve. Se tiver que fazer greve também faço, não tem problema nenhum. Prejudica as pessoas, mas é um direito que as pessoas têm, portanto, é assim. Eu acho que eles têm a razão de fazer a greve porque, pronto, com a situação, os aumentos de vida, essa coisa toda, eles têm até razão. Só que nós é claro que ficamos prejudicados. A greve sem serviços mínimos prolonga-se na CP até ao dia 21 de fevereiro.